Vindo você também mais uma vez, que ligou talvez a televisão agora, ou que está assistindo depois pelo canal no YouTube, Deus ilumine muito você. O padre já anunciou qual vai ser o tema de hoje, nós vamos conversar sobre como nos defender das investidas do mal. Porque gente, nós estamos sempre num combate espiritual, sempre. E quem não entende que está sob o influxo de um combate espiritual, acaba levando pancadas sem saber. As vezes o que está acontecendo na sua casa é uma tentação para você e sua esposa brigarem, para você e seu esposo brigarem, você está mordendo a isca. É preciso ser mais atento, eu sei que todo mundo as vezes ferve o sangue, mas é preciso ser mais atento e mais sábio. Porque quando há uma briga na sua casa, quando há uma briga na sua família, todo mundo perde. O entendimento seria o melhor caminho, sabe?